Pois é, então, Mãe Baiana é uma música de xerém com Jorassi Camargo. Jorassi Camargo, um dramaturgo, né, da festa Deus lhe pague, Rio de Janeiro. E essa música é um poema do Jorassi que o meu avô ouviu da boca do Procópio Ferreira declamando. Eles estavam na casa do Almir, um tio meu, na biblioteca dele, e estava lá o Procópio, o Jorassi e meu avô. E ele declamou, Procópio Ferreira declamou, Mãe Baiana, e meu avô, dias depois, bateu lá na porta do Jorassi e falou, olha o que eu fiz. E ele adorou. Então, né, surgiu essa parceria e Aracid Almeida gravou essa, cantou essa música muito no rádio. Na década de 40, cantou muito essa música. Gravou em 78 rotações e em LP, em 56, Aracid gravou de novo com o arranjo do Radamés em Atali. É assim, é lindo de morrer. É linda essa gravação. Linda. Quer que a gente faça? Vou fazer no disco. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. Ficou lindo, assim, o arranjo, só voz e violão. Mãe Baiana. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. Ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. O Luiz foi para Portugal, ele voltou com a guitarra portuguesa e aí gravou. Ele usava nos teatros, nos cinemas, nas praças, nos circos, nos cassinos, em toda a trajetória dele, ele usava. Então aqui é Simone e Juliã, na flauta, na punhola e nos vocais. É, de 1952. Percussão e bateria, Guilherme Castruppi. E na sanfona, Antônio Bombarda. Todos eles tocaram no disco, porque ao todo no disco foram 27 participações. Então a gente teve a honra enorme de tocar com os mais variados músicos. Então tem o Hermeto Pascual numa faixa, tem o Oswaldinho do Acordeon em duas, tem o Barros, tem o Sérgio Rezzi na percussão, tem, nossa, o Gigante Brasil, o Paulo Lepeti, Alzira Espíndola fazendo vocal, Silvami Júnior, Zezinho Pitoco, muita gente que ajudou a concretizar esse sonho, né, de fazer esse disco, esse meu primeiro disco chamado Só Cheio. E aí